Ficando tudo pronto para a partida do sexto do programa. Tudo pronto? Talvez agora. Atenção! É dada a partida. Era o sexto páreo do programa. Ali vai avançando pelo meio Matt Beyond. Faz questão absoluta da primeira colocação. Vai sendo atacado pelo Salt Bay. Matt Beyond e Salt Bay. Salt Bay livrou vantagem, livrou cabeça e pescoço de vantagem. Matt Beyond em segundo. Lá por fora o Scar Prince. Em terceiro, Zagabala em quarto. Capo de Glória em quinto. Metala em sexto. No último posto, Quentão São João. Os competidores vão deixando a reta oposta. Vão entrando pela grande curva. O Salt Bay livrou um corpo inteiro. Matt Beyond em segundo. Zagabala passou para terceiro, Oscar Prince. Lá por fora em quarto. Em quinto, melhorando o Metalo por dentro. Vai se atrasando ali. Lá por fora o Capo de Glória. Em último, o Quentão São João. Eles vão se aproximando da reta final. Matt Beyond tem cabeça, contorna. Corvete chegada. Vão entrando pela reta final. Matt Beyond voltou a livrar cabeça, pescoço. Meio corpo de vantagem. Lá por dentro, Salt Bay em segundo. Em terceiro, o Capo de Glória vai atuando. Zagabala com o Capo de Glória. Zagabala avançando em quarto. Avança, tenta terceiro. O ponteiro é Matt Beyond. Um cruzando a seta dos 300. Do vencedor ao livro. Dois e três. Zagabala avança na luta. Que é um Salt Bay pela segunda. Na ponta, Matt Beyond. Um tem três e quatro de vantagem. Cá por fora o Zagabala. Pegado de canata. Vai avançando e tentando encurtar para cima do ponteiro. O Matt Beyond mantém um e dois. Zagabala tenta encurtar por fora. Matt Beyond é o ponteiro. Avança. Zagabala vem tentando a primeira. Matt Beyond. Zagabala emparelhados. Cruzam a faz de avinal entre Zagabala e Matt Beyond. Depois Saldo Bay. Capo de Glória e Quentão São João até os demais. Vamos aguardar a placa.